Poesia, amor, uma parada para meditação, um jovem que se preocupa com isso, Franklin Oliver, é com você. O programa Gente Carioca sempre abre as portas para os jovens cantores, os jovens atores e os jovens poetas e escritores. Estou trazendo hoje Frank Oliver que nos procurou e eu faço questão de conversar com ele porque é um jovem que se preocupa com o amor, com o amor ao próximo, por que não escrever esse texto? Frank Oliver, é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, embora eu esteja trabalhando já num segundo, que é um romance, já está bem bacana, bem legal, está na moda revisora e ela está trabalhando nesse livro e vai me passando aos poucos em forma de feedback, dizendo o que pode estar melhorando, o que pode estar sendo ajeitado no livro e eu acredito que tem tudo para ser um bom livro aí para o pessoal do nosso Brasil. E você se preocupa com o tema? Eu abri falando do amor, mas você é preocupado com o amor ao próximo? Sim, o amor é a maior inspiração que eu tenho para escrever, tanto que na página que eu escrevo, que é o Romancista Iludido, as pessoas sempre me perguntam por que o Iludido? E eu sempre falo, o que seria do amor se não fossem as ilusões que nos fazem sonhar todos os dias? E o amor, ele causa isso e a minha maior inspiração continua sendo o amor. Qual que é um pode escrever, você acha? Eu acredito que é o dom, eu acredito que a pessoa, ela nasce com esse dom e eu penso muito que Deus, ele me deu essa missão. Eu vejo a minha página do Romancista Iludido como uma missão que Deus colocou nas minhas mãos para poder pregar o amor ao próximo. Se fosse uma forma que eu gostaria de ser conhecido, seria como um grande pregador do amor. Você faz pedagogia e teologia. Isso, teologia eu fiz há um tempo atrás, sou formado em teologia, sou teólogo formado, só que eu gosto muito da área de humanas, a arte de ensinar, pedagogia é algo que é um sonho que está dentro de mim e esse ano eu estou conseguindo, graças a Deus, me formato no sétimo período, já estou em TCC, já finalizando as coisas e no próximo período aí eu acredito que já vai dar para poder pegar meu diploma. Eu acho interessante, você não vive dessa cultura, dessa arte no momento. você é bancário, isso é muito bacana que você tem uma profissão, uma carreira quase que estável, hoje em dia não se pode dizer que é estável, mas é uma segurança e se preocupa com essa parte da arte, porque você é um artista, não deixa de ser. Você daria algum conselho, algum jovem, que você é jovem, que estivesse assistindo a gente, por que ter essas duas facções? É porque assim, na verdade, a escrita para mim foi um sonho de jovem, que eu comecei a escrever a partir de 19 anos, acabei esquecendo o que eu escrevia, tudo o que eu escrevia durante a madrugada. Eu deixava num e-mail alternativo e depois de um tempo eu esqueci que eu escrevia. E em um determinado momento, acessando minha caixa de e-mails, procurando um trabalho da minha faculdade, eu me deparei com um e-mail que estava escrito, escritas de fim de noite. Quando eu fui abrir, eu percebi que tinha coisas minhas que eu escrevia lá. E o primeiro trecho que eu peguei do e-mail, quando eu abri, estava escrito As palavras escritas são belas, mas as ditas saem com muito mais emoção e nos tocam de maneiras incomparáveis. Eu pensei, falei, de quem é essa frase? Quando eu fui ver, era minha mesmo. Eu fiquei um tempo sem saber o que eu escrevia. E depois que eu peguei esses e-mails, eu vi o que eu tinha escrito, eu comecei a lançar no meu perfil pessoal, que é o Franklin Oliver. E dali começou a surgir a página do Romancejo Iludido. E hoje, atualmente, eu trabalho no banco, não vivo ainda da escrita, pretendo um dia ainda viver. Acredito que o meu sonho vai se concretizar. Eu tenho plena convicção disso, eu tenho certeza. Porque eu acredito na minha arte. Mas continuo trabalhando, porque no momento a gente não pode também só viver dos sonhos. A gente tem que alimentar esse sonho a cada dia. Então, todo dia que eu acordo, eu falo dentro de mim. Eu vou conseguir. E isso vai me motivando a crescer a cada dia. E eu tento, a todo momento, ter inspiração para sempre tocar a alma de quem está me lendo. Você falou da internet e tal. Essa frase não está importante. Você teve muitos acessos? Tive. A minha página, a partir de janeiro desse ano, eu tive uma ajuda de um cliente, inclusive, da minha agência do Banco Itaú. Ele é empresário. E ele decidiu me dar um empurrãozinho no início desse ano. Ele falou, eu vou colocar a sua página como patrocinada na internet e vamos ver se o seu produto é bom. Ele queria, tipo, fazer um teste comigo. E o Romance Estiludido ficou patrocinado durante um mês. E foi uma explosão de sucesso. Eu tenho leitores hoje de todo o país. Inclusive, uma das curiosidades da minha página é que meus maiores leitores não são nem do Rio de Janeiro. Meu maior público é de São Paulo. Segundo vem Rio de Janeiro. São Paulo tem 13 mil leitores. Rio de Janeiro eu tenho 10. E, por incrível que pareça, o terceiro estado mais acessado do Romance Estiludido é Amazonas. Fui parar lá na Amazonas, não sei nem como. E a galera de lá acessa. E, sim, eu tenho seguidores de todo o país. De fora a fora do país eu tenho seguidores que me leem, me motivam, compartilham meus textos. Eu tenho texto que tem mais de 4 mil compartilhamentos em todo o país. Eu acho isso bem bacana. E estou inaugurando também agora o meu canal no YouTube, né? do Romance Estiludido. Estou também recitando minhas poesias, meus versos, minhas crônicas. E estou investindo nisso aí, tá? Novo canal, tem um mês só. Mas acredito que em breve vai começar a bombar. Bom, você precisa de apoio, os patrocinadores. Já tem dois livros prontos e um quase pronto. Como se acessar você? Como é que deve se fazer? Aonde e como? Com um telefone de contato. Sim. Por enquanto, eu estou escrevendo no Romance Estiludido. Eu tenho lá mais de 100 poesias já publicadas, 100 textos publicados. E inéditos eu tenho mais uns 100, tem mais ou menos uns 200. Então, juntando tudo, o Romance Estiludido já é um livro propriamente dito. Tem o meu romance, que eu estou escrevendo agora pela mão da revisor, que eu estou pretendendo lançar esse ano. E tem um terceiro livro também que eu estou trabalhando nele. Mas para a pessoa poder ler, por enquanto é só o que tem na internet, mas acredito que vai surgir algum patrocínio aí, alguma editora querendo fazer realidade o Romance Estiludido. E meu e-mail é franklinossouza.hotmail.com e o telefone para contato é o 99226-6176. Nesse telefone consegue me encontrar através de e-mail. Bom, obrigado pela sua presença. Você realmente é do coração, é do bem, é da emoção. Você é gente carioca. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. É isso aí. Franklin. Franklin. Oliver. Oliver. É gente carioca. Fernando Reis trazendo a cultura do Rio de Janeiro.